Ei, você já falou com sua mãe? Eu já, e você? Falei sim, tô contando os dias. Vai ser bem legal, né? É sim, vou vestir minha melhor fralda. Oi, fofuras. Estão falando da vacinação, né? Vacina protege. Vacina salva vidas. Leve seu filho de até um ano de idade pra vacinar. É nos postos de saúde de toda a Bahia. Te amo, mamãe. Vacina Bahia. Governo do Estado.